Prepare-se, cenas muito fortes em 3, 2, 1 Calma Amanda, respira, isso não vai ficar assim Fala, amores, tudo bom com vocês? Gente, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu e o Lipe a gente trabalha fora, né? Eu não só gravo vídeos pra vocês, mas eu também trabalho em outro lugar, entendeu? E ele também, gente E aí, a nossa casa essa semana ficou isso aí, tá? O verdadeiro Mafoá, tá? A nossa casa Culpa minha nada, porque quem mais bagunça ela é você Olha só, gente Se você for ver a bagunça que tá na casa, é tudo coisa de você se arrumando ontem Mentira 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 Não, calma aí, calma aí Deixa eu concluir meu vídeo Pera, gente Hoje, além de... Ó, o conflito já aqui em casa, gente Ninguém quer arrumar nada Tô fora E você? Cadê? Cadê a nossa árvore? A árvore de Natal não descansa Fala, avô Fala A Amanda tá me botando pra arrumar a casa, cara Oi? A Amanda tá me botando pra arrumar a casa Fica dando corda pra ela, menino Fica dando corda pra ela Filho, vambora Vai ficar olhando pra minha cara? Bora! Vamos tirar só um cochilinho, irmão Depois a gente faz Cochilinho Eu vou dar na sua cara Vambora, vambora Só um cochilinho Olha a cama como é que tá bonita O amor do meio-dia Aqui, gente, ó Ô, Jesus Jogar tudo lá na cama Mano Sinceridade aqui entre a gente Eu não sei nem por onde começar, cara Não sei por onde começo Tá fazendo o que aí? Se você me aceitar Essa luz é toda vou lavar E a Amanda Vai gostar? Pare pra refletir Tem louça de montão Mas o Lipe resolve mozão Uhul! Aqui já tá ok Consegui tirar aquela bagunça Isso daqui eu costumo deixar aqui mesmo Por falar nisso, né? Dar aquela fortalecida Por que, gente? A pessoa tá suando aqui já Vamos tirar essa belezinha aqui da sala Que o Felipe tá de graça Isso daqui, gente É só trazer aqui pra dentro do quarto E podemos ver mais um short do Felipe O Felipe jogado aqui, né? Eu, hein? Aleluia Aleluia Saiu toda a zona daqui, gente Eu organizei aqui dentro também Fechei Esse saco aqui É um saco Que fica com os sacos Sabe? Bem louco Agora deixa eu ver ele aqui, gente Se já fez alguma coisa Nossa! Muito bem! Que isso, gente! Cadê? Cadê a moça? Tá achando que isso aqui é bagunça? Eu tô! Tá achando que é bagunça? Ai, tô nem acreditando Agora falta menos do que faltava, gente Minha gente Agora parecendo digna pra vocês Tive que dar uma pausa Pra tomar um banho Porque o cheiro da verdade Tava forte E fora também Que eu tava morrendo de fome, gente Na boa Sério Arrumar a casa Dá fome E cansa a beça Ai, só ficou faltando a árvore, gente Eu não sei Não sei se eu monto ela hoje Não sei se eu deixo pra depois Tá dando aquele cansaço Aquela preguiça Aqui, gente A minha árvore Eu sempre guardo ela de volta na caixa Daí é só montar E nessa outra caixa aqui, gente Ficam as bolinhas As coisas que eu tenho de decoração de Natal Vou tirar esse espelho aqui, gente Ó Eu tenho deixado ele nesse canto da sala Do lado do sofá Olha a roupa do Felipe já ali, ó Tá vendo? Prova do crime E aí eu vou pegar ele E vou colocar nesse canto de cá Do lado da mesa Da cadeira Porque a nossa árvore tem que ficar aqui, gente Ó A porta de casa e a árvore Pronto, gente Já montei aqui, ó Toda a estrutura da árvore E agora a melhor parte, né Vamos decorar Olha só, gente Acabei de achar isso daqui Na caixa Eu nem sabia que tinha essas estrelas Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go